Mais economia, o preço do diesel subiu para o consumidor pela sexta semana consecutiva. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O litro passou de R$ 6,03 para R$ 6,05, o maior patamar desde fevereiro. O etanol também subiu de R$ 3,65 para R$ 3,66. O valor da gasolina na bomba teve uma queda. No entanto, pela segunda semana seguida, o valor médio caiu de R$ 5,87 para R$ 5,86. Análise para o Alan Ghani. Alan, esses preços representam o quê? Há ainda muita interferência, podemos ter novos aumentos futuramente. E isso pode interferir na política de preços de que forma? Então, este aumento que chama a atenção, primeiro, o aumento do preço do diesel. Isso está ligado àquela volta do tributo, a majoração do tributo da PIS-COFINS e que acabou afetando o preço do diesel. Vamos lembrar que também está previsto mais a reoneração desse tributo. Mas o que mais se preocupa no atual momento é a alta do preço do petróleo no mercado internacional. O preço do petróleo chegou a R$ 90 o barril. Então, isso vai fatalmente pressionar os preços aqui dentro. Vamos lembrar que tanto o diesel quanto a gasolina apresentam defasagem em relação ao mercado internacional. O mercado de petróleo lá fora está subindo porque a oferta está mais restrita, por conta de menor produção da Arábia Saudita e de outros países produtores de petróleo. E também uma alta demanda pelo petróleo. Então, vai ser um bom teste para o governo como é que ele vai agora adotar a sua política de preço, a nova política de preço. Será que ele vai repassar isso para o consumidor ou não? Ele vai segurar esta alta. A gente sabe que segurando essa alta também tem impactos no resultado da Petrobras. Significa menor lucro para a Petrobras. E aí, o preço das ações pode cair. Enfim, a gente já viu esse filme antes. Então, vai ser aí um bom teste de fogo. Mas, de qualquer modo, Tiago, a gente tem tanto do lado fiscal, imposto, quanto do lado da alta do mercado internacional, que vai pressionar à frente o preço dos combustíveis. Pois é, e só mais uma colocação. Você fala do diesel, né? O diesel move os caminhões e, consequentemente, encarece, frete, aquela coisa toda, né? Perfeito. Você tem todo um impacto em cadeia. Porque, vamos pensar, um supermercado que tem ali as suas transportadoras, aquilo é um custo para o supermercado. Então, ele precisa buscar os produtos lá no CEA GESP, no CEASA, aqui em São Paulo. E aí, esse transporte, se ele se tornou mais caro, é claro que isso pode ser repassado no preço das mercadorias. Isso, eu dei um exemplo com o supermercado, mas vale para toda a cadeia produtiva. Por isso, com o aumento do preço, seja da gasolina e, principalmente, do diesel, ele tem também efeitos indiretos que podem contaminar a inflação. Ok. Alan Gani, nosso comentarista de economia, até daqui a pouco, até mais tarde.